O Médico me disse que meu filho é autista e que a mente do autista funciona de maneira revolucionária. Querem colocá-lo numa escola especial? Especial? De nada. Seria uma escola preparada pra ele, pra aprendizagem dele. Eu sou criança que nem ele. E sabe do que a gente precisa? Se misturar com todo mundo. Ezra! Você vai ser preso? O papai tomou uma decisão quando estava aborrecido, e isso nunca é bom. Ezra! Eu sei que você tá aí dentro. Abre essa porta. Vai deixar ele fazer essa merda de novo? Ela tá jogando pedra na janela. Não, desliga aí. Ele sempre te segue? O tempo todo. Cachorro de sorte. Eu vou morrer virgem. Alguém por aí também ama dinossauros, Dostoiévski e uma família da pesada. E jogar D.D. fantasiado. Olha aí, você sabe o que quer. A palavra autismo vem do grego, de si mesmo. Eu não quero ele preso em si mesmo. Manda! Isso aí! Quero ele aqui fora. É a palavra. A palavra autismo vem do grego, de si mesmo. A palavra autismo vem do grego, de si mesmo. Manda! A palavra autismo vem do grego, de si mesmo. P massa vem do grego. P massa vem do grego, de si mesmo. Obrigado.